Essa é a parte 3 do Vida Sem Álcool e eu quero agradecer as pessoas que me mandaram mensagem, foi muito boa a troca e exatamente por isso eu resolvi iniciar falando sobre essas mensagens. Eu não vou responder diretamente a mensagem, mas vou falar de forma abrangente com esse ponto de vista que eu trago. Então se você caiu nesse número 3 agora, só pra te dizer que tem o 1 e o 2, eles estão na plataforma, tanto no YouTube quanto no Spotify, então uma sugestão é ouvir os outros primeiro. Um dos primeiros pontos que eu trago aqui é falar sobre gatilhos. Essa palavra eu escuto bastante, isso me dá gatilho, isso me dá gatilho. Eu refleti sobre o gatilho no álcool, mas pra falar do gatilho no álcool, eu acho que a gente tem que olhar um contexto que a gente tá vivendo hoje e que a gente tá vivendo um contexto onde tudo é um gatilho. Tudo é gatilho pra tudo. E por que será que tudo é um gatilho pra tudo, né? A gente pode culpar a internet, a gente pode culpar as redes sociais, né? Que a gente sempre fala que as redes sociais são muito tóxicas, né? Mas ninguém larga o osso. Assim como, enfim, inúmeras outras atividades, né? Trabalhar demais, né? A gente tem que respirar, a gente tem que... Enfim, vida mundana de quem mora nos grandes centros, de quem vive uma vida digital, intensa e constante. E eu não consigo ver separado. Eu não consigo achar que gatilhos só vêm quando ou está associada ao álcool. Não, o gatilho pode tá pra você comer um doce, o gatilho tá pra você gastar mais, o gatilho tá pra você fazer uma viagem. E o que seria esse gatilho, né? Como eu entendo? Eu entendo que o gatilho é um lembrete. É como se uma luz acende pra te lembrar de alguma coisa. E que coisa é essa? Geralmente ela vai tocar num ponto, ela vai lembrar algum ponto de alguma questão que você não resolveu bem dentro de você. Eu olho dessa forma. E é por isso que é um gatilho. Porque senão passa despercebido. Afinal, né? Se a gente não coloca atenção em alguma coisa, aquilo não se torna um alerta. Né? A gente só coloca atenção pra alguma coisa que a gente dá muita importância. Se a gente não dá muita importância, a gente passa batido nem vê. Fulano pode falar, ah, você viu aquilo dali? Não, não vi. Não vi porque aquilo não é importante pra mim, aquilo não tá no meu radar. Então, o gatilho, ele vai sempre vir como um lembrete emocional de alguma coisa que você não resolveu ainda. E isso é viver no século XXI. Porque a gente tá com a água subindo nas questões emocionais. Talvez a coisa mais importante que a gente deveria tá fazendo, né? Não é estudar outras coisas a não ser a própria humanidade, estudar o ser humano, estudar todos os aspectos. Estudar mesmo, né? Quem são os pensadores, os filósofos, né? As pessoas que estão estudando o ser humano, né? Nas suas complexidades, no seu comportamento emocional. A gente estuda isso, eu vejo quem tá estudando isso, é pra vender mais. É pra gerar gatilho para vender mais, né? Porque eu vejo muita gente oferecendo curso, oferecendo coisa pra você, entre aspas, se dar bem ali naquela situação. Então, vamos voltar aqui sobre esse lembrete, né? Sobre esse gatilho. Eu vou falar de forma abrangente, não vou falar exatamente no álcool dessa vez, mas esse é um áudio sobre as nossas relações com a bebida. Mas, nesse tópico em especial, a gente pode expandir um pouco mais e falar sobre todos esses gatilhos, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente saber exatamente quais são essas questões que a gente não compreendeu dentro da gente. Quais são as questões que estão batendo? Falta de autoestima, sentimento de menos-valia, ou inferioridade em alguma situação. Quais são os aspectos que te deixam sofrido, né? Que você fala, puta, isso pegou, né? Foi uma fala que ela falou, foi um tom de voz. Às vezes não precisa ser nem a fala, foi o tom de voz. Poxa, eu fiquei sem dormir, eu fiquei transtornado, eu fiquei... Aquilo me pegou. E pra pessoa, aquilo dali não fez diferença na vida dela. Assim como você pode estar andando no shopping, sei lá, e ver a imagem da mãe falando com a filha de um jeito, e aquilo te pega. Então, a vida inteira, em todos os lugares que a gente vá, não querer olhar gatilhos é não querer viver. Agora sim, a gente pode trocar essa linguagem. Ao invés de falar que é gatilho, né? A gente pode até falar que é um lembrete pra nos lembrar que o externo, o mundo externo, nesse universo maravilhoso, que somos todos nós, estamos nos lembrando de coisas que a gente precisa olhar, que a gente precisa resolver, e não olhar pro, entre aspas, gatilho, num sentido de, ah, eu não posso ver isso, tira isso da minha frente. Que eu acho que naturalmente a gente vai fazendo, né? A gente vai querendo tirar as coisas da frente. Ou a gente quer tomar um remédio pra não sentir aquilo. Ou a gente quer anestesiar as situações. E a vida, ela é pedagógica. Ela vai, ela é nossa amiga a vida. Ela não é contra a gente, como muitas vezes a gente acha, né? A gente, todos nós estamos jogando num único time. Não é alguém contra alguém. Então, isso é um olhar bem metafísico. De olhar a vida como uma grande escola, né? Que tá ali o tempo todo te servindo. Te mostrando que você pode ou melhorar, ou você pode curar questões, ou você pode enxergar a vida de outra forma. E não da gente olhar como uma coisa ruim. Porque muitas vezes eu sinto que o olhar que a gente tem pra algumas coisas da nossa sociedade hoje, é, ah, eu não quero ver porque isso vai me fazer mal, né? E, no entanto, você não tem que tirar a informação. É, você tem que trabalhar a informação dentro de você pra que você não dê uma procuração pra informação, dizendo, olha, você faz o que você quiser da minha energia. Que é isso que a gente faz, né? A gente quer eliminar a pessoa da frente, quer não conviver com aquelas situações, porque aquelas situações vão mexer com a gente. Sim, tem todo o direito. Nós temos todos os direitos do mundo de fazer o que a gente quiser da nossa vida. Mas o interessante mesmo seria avaliar essas questões internas, né? E saber por que aquilo ali mexe tanto. Então, o primeiro passo é esse. É meio, acho que eu já falei isso aqui, né? Da gente abrir, dissecar esse corpo, esse computador, esse bloco de informações que tá completamente junto, emaranhado com informações e emoções. E é por isso que vira um problema, uma questão difícil de ser resolvida, muitas vezes sozinho. Porque a informação, ou seja, vou dar um exemplo de uma informação. Não precisa ser informação de jornal nem nada. Uma banana tá aqui na minha frente. Uma banana é uma informação também. A gente vive um mundo de informações. Uma banana é informação. O que a banana carrega de informação? Pensa aí pra você. Você já sabe muita coisa quando eu falei essa palavra. Você já sabe que ela é amarela, né? Ela pode vir verde. Aí você já tem a informação de que ela não tá pronta pra você comer. Mas você pode fazer uma massa, se você quiser. Você pode minimamente ter a informação de que ela tem potássio, né? Você pode ter informações que, enfim, faz bem pra treinar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, que é bom comer banana. Mas você também pode lembrar de como você comia banana quando você era criança. E que tava sempre associado a banana à forma como a sua mãe cuidava de você. que ela sempre dava banana ela descascava a banana pra você e colocava um papel em volta dessa banana pra te dar, pra você não sujar suas mãos. E você via aquilo como um gesto de afeto. Então aí você pode começar a entrar na subjetividade da banana. Então o que você fez agora? Você saiu da informação pela informação e você passou a colocar emoções, sentimentos, um outro tipo de memória dessa informação. Assim como eu acabei de dizer, né? Ela descascou a banana. Um termo popular. Você fala, desgascou, tá cheio de pepino pra resolver. Você já tá fazendo o quê? Você tá associando culturalmente ao pepino ou à banana como coisas ruins. Você tá dizendo que um problema é um pepino. Como que a gente vai vivendo as coisas e falando e repetindo sem fazer essas reflexões? Na cultura social é justamente isso. A gente vai repetindo esses códigos, essas informações sem parar e refletir sobre elas. E basicamente quando a gente tem esse amaranhado de emoções e sentimentos vividos, isso vai ficando num lugarzinho que a gente vai colocando e não vai parando e avaliando. Imagina como se a gente estivesse recebendo durante a nossa vida inteira milhões de carros com muitos móveis e muitos itens e muitos bibelôzinhos e muitas coisinhas. A gente vai recebendo todo dia caminhões e caminhões e caminhões com essas coisas, né? E a gente não para porque nunca foi dessa forma pra olhar cada caminhão quando chega e avaliar cada item e abrir com carinho e com cuidado e saber que item é aquele e aonde que eu coloco aquele item. Como é muito volume de informação, o que a gente vai fazendo? Não dá o tempo da gente fazer isso. Então a gente vai pedindo pro rapaz, né? Que trouxe os caminhões e fala assim, ó coloca naquele quarto. Vai colocando lá que depois eu arrumo, né? Quantas vezes a gente já não fez isso com coisas que são volumosas? Não, coloca naquele quarto que a gente arruma depois. Só que pensa, um volume de um carro trazendo como se fosse caminhões de mudança diariamente pra sua vida chega um momento que o quarto vai começar a não dar conta, certo? O quarto você vai precisar de um outro quarto. e aí você vai ficando com preguiça de arrumar aquele quarto. E aí aquele quarto vai começar a dar bicho. Vai começar a dar mofo. Coisas vão estragar, coisas vão quebrar. E aí você não vai dar mais conta sozinho. Você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de uma equipe que muitas vezes acontece quando a gente já tá no estado, né? Nosso limite a gente precisa ser medicado a gente precisa ou começa a beber porque não tá dando conta ou você começa a comprar muito ou você começa a comer demais aí você vai pedir ajuda pra um profissional pra um psiquiata pra um pai de santo pra fazer um trabalho pra poder liberar aquelas energias e no entanto o trabalho que tem que tem que ser feito que pode ser sim com ajuda, né? Deve ser, nesse caso, você abrir essas portas todas e saber o que tem lá dentro. Saber o que foi dado pra você ao longo da vida e o que faz sentido você manter o que não faz o que você pode limpar e ressignificar. Isso é uma grande analogia que a gente pode fazer sobre as coisas que ficam no inconsciente sobre alguns traumas sobre, enfim, às vezes até nem trauma, viu? Às vezes até uma coisa simples que ocorreu mas você não teve tempo de digerir aquela informação. Isso acontece demais. Você não ter tempo de absorver aquela informação emocional de sentir de respirar é tudo muito confuso muito rápido que eu digo a gente não tem nunca teve socialmente esse tempo de cura né? Que até os queijinhos que a gente come tem, né? o vinho tem um tempo muitas coisas precisam de tempo pra ter a cura e a cura não é cura no sentido de também pode ser essa cura de se curar né? De ficar livre de doenças mas pode ser também o tempo de assentar aquela emoção de curar mesmo de fechar os poros de né? De curar internamente aquele processo e muitas vezes a gente não é a nossa sociedade não é não foi não tem esse tempo de cura nosso de você absorver uma emoção e eu acho que as coisas que a gente enfim eu acho que toda essa educação que a gente diz que precisa né? ou o Brasil enfim a gente só precisa de educação eu discordo um pouco né? e eu acho que a gente precisa de educação é emocional coisa que a gente deveria ter faculdade você se formar em si mesmo você ter um doutorado em si porque o mundo tá como a gente tá e as pessoas não tão se cabendo emocionalmente por falta de ferramenta por falta de tempo de absorver algumas informações de sentar e reavaliar e fazer um inventário da própria vida de pegar item por item ninguém tem mais tempo então a gente quer resultado imediato então vamos lá vamos vamos medicar pra pessoa abaixar o tom dela e aí no tom dela mais baixo você sim poderia mergulhar nessas informações mas as pessoas não tem tempo e também é muito trabalho né? tô falando de uma pessoa tô falando aqui da voz eu Camila de uma pessoa que vive a sobriedade da vida há sete anos né? e eu sei quando vem as questões elas vêm e vem mas eu venho eu costumo lidar como se fosse uma guerreira né? quando vem a sombra né? eu lido como se fosse uma guerreira eu falo tá bom você chegou aí vamos encarar isso daí agora porque eu tenho certeza que eu vou sair é melhor só tem vencedor quando você encara mas o medo de encarar é que te paralisa e aí você fica refém dos gatilhos porque os gatilhos só só chegam na sua vida porque você tá refém você tá com medo de enfrentar a zona de sombra e a zona de sombra é o teu ouro eu sempre falo isso gente a zona de sombra o que é o que é sombrio o que é oculto né? dentro de si né? todas as informações elas são o potinho de ouro sagrado porque não é que você ah não vai ter mais sombra sim ou talvez o objetivo seja esse mas no momento que você vive como o indivíduo que tem ego você vai gerar sombra porque você se olha separado da fonte você vê um corte né? tem eu tô falando aqui agora pro meu celular eu vejo o meu celular separado de mim eu não vejo ele dentro de mim eu vejo toda a minha cozinha agora separada de mim a banana que eu falei o mel que tá em cima da mesa o copo que eu acabei de tomar um café então tudo a gente a gente vê separado então se a gente vê separado a gente vê porque é o ego que vê separado e o ego vendo separado todas essas questões que a gente tá falando agora são questões relacionadas ao ego que vê o mundo separado então quando a gente faz esse mergulho na sombra a gente entra num processo de integração e não mais vendo ah um quarto sujo escuro separado que eu tenho medo de entrar o quarto sujo escuro é você também é um aspecto mas ele deixa de ser sujo escuro quando você perde o medo de entrar lá dentro e olhar todas as coisas aí você pode me dizer puxa mas eu já faço esse trabalho há anos como eu já ouvi né eu já sei tudo isso mas por que que eu não movo né por que que eu não saio do lugar aí a gente entra num não lugar que é achar que a gente tá sempre que o quarto escuro tá sempre fora de nós e que você já moveu de lugar porque você existe em tudo ao mesmo tempo então você também é a sombra você também é a luz você também é a cadeira que você senta você também é a caneta que você escreve tudo é você o tempo inteiro então se você percebe esse pedaço seu como algo externo ou pedaços fragmentados você vai ficar patinando em é como se você já tivesse chegado no lugar e tivesse não tivesse percebido e tivesse querendo e tivesse dizendo eu não cheguei no lugar mas você já chegou e não tá vendo e aí você fica andando no mesmo lugar sem sair dele sabe essa é a imagem então voltando aos gatilhos porque abrimos muito mas tudo isso pra falar de gatilhos e os gatilhos só vão agir pra você como esse alarme esse lembrete mais uma vez é o universo que é você também agindo em parceria com você ele não tá contra você ele tá com você o tempo todo e te alertando pra olhar pra isso então da próxima vez que você tiver um gatilho veja como se fosse um grande amigo um grande amigo seu muda essa lógica de ser alguma coisa que te repele que você fica apavorado ai meu Deus é um gatilho vai virar uma bomba relógio isso agora e olhar como alguém te estendendo a mão e pra você sentar fazer uma meditação aí eu não sei o tipo de prática que você costuma mas eu sempre indico a meditação que com o tempo você vai começando a ter a experiência do que é meditar ela de fato é uma experiência não é alguma coisa que eu posso as pessoas tentam explicar a meditação a gente consegue explicar e a gente consegue tá bom você explicou eu entendi mais ou menos mas não entendeu porque se você não consegue sentar desligar e desligar os seus sensores você não entendeu a meditação a meditação ela é uma experiência que ela precisa ser vivida e não explicada e ela é uma conquista e você só conquista esse estado praticando não tem mistério não tem esoterismo não tem absolutamente nada é uma prática que pela constância você consegue acender uma sensibilidade extra dentro de você de percepção e eu somaria isso a a essa purificação que eu falei até no outro no outro áudio desse processo de purificação do corpo da mente quando a gente começa a entrar nesse processo de purificação a gente consegue ficar mais tempo em presença então pra encerrar não o áudio de hoje mas encerrar a questão do gatilho é de fato olhar a próxima vez que você receber um gatilho um lembrete que esse lembrete é uma informação associada a uma emoção ela é uma informação que é uma informação qualquer pensa na banana mas com uma associação emocional que pode sim ser apenas uma associação emocional uma tristeza uma uma expectativa pode ser um grande trauma e eu já não vou saber você que tem que fazer esse mergulho dentro de si se você já fez se você já sabe o próximo passo é você encarar isso de frente é deixar passar essa energia dentro de você fazendo uma prática de meditação ou vai correr ou vai pra academia ou vai fazer alguma coisa pra não se identificar com essa forma porque se ela é uma se ela é um gatilho é porque além da informação tá com emoção ela tem uma identificação porque senão é como se como que eu vou explicar melhor isso você tem a informação aí você tem o sentimento que você associou a emoção mas associado a isso você tem a sua identificação e que dando um exemplo um outro exemplo imagina que eu acabei de contar uma história pra você sobre a banana e sobre a emoção de você sentir o carinho o afeto da pessoa que te deu a banana vamos dizer assim eu tô contando mas eu tô sem emoção eu consigo te dizer qual seria a emoção mas eu não tô identificada porque eu não vivi isso essa é a diferença é como se você tivesse contando uma história que não é sua e isso é não estar identificado eu tô contando uma história que eu posso imaginar a cena as informações os sentimentos a música que tava tocando mas eu tô assistindo esse filme esse filme não é meu e todo o processo de identificação é como se você fosse o personagem e não a pessoa que estivesse assistindo então pra gente se livrar desses apegos desses traumas desses vícios o olhar que eu tenho é a desidentificação com isso é você olhar isso como uma experiência e não como uma pessoa que viveu aquilo o que parece louco porque se você viveu a experiência como que não é você e aí eu acho que eu vou fazer uma pausa pra você pra sugerir um outro áudio que eu fiz sobre o avatar a construção do avatar que fala muito sobre esse lance da identidade que é uma descoberta que eu fiz na minha vida que mudou demais a minha vida que é a relação que a gente tem com a persona com o nosso personagem central do filme eu sou a Camila que digo pra você aqui que eu sou Camila artista que tenho 47 anos que trabalhei com moda que trabalhei com design que sou carioca que falo carioquês que falo português que eu tenho cabelo preto sou morena então isso tudo faz parte da minha identificação com a minha personagem central mas eu posso brincar um pouco com essa personagem trazer atributos novos e deixar atributos que eu achava que fossem da minha personalidade pra lá pra eu poder brincar um pouco com esse avatar e construir novos jeitos de existir mas isso tá um outro outro áudio se eu misturar aqui eu posso falar também mais intensamente sobre isso mas eu vou encerrar o lance do gatilho agora e falar mais um outro tópico que me pediram que é sobre as práticas né que não é somente práticas de exercício né como que a gente pratica isso bom como isso vira uma prática de constância o lance de os famosos bons hábitos vai e que no caso a gente vê o beber não beber álcool como um bom hábito mas uma vez eu já disse isso eu não sou contra o álcool não é minha bandeira não sou ativista no sentido de ah eu quero fazer com que você pare de beber álcool eu tô dando apenas um relato e eu percebi como o álcool tá associado ao nosso comportamento social de uma forma muito mais profunda do que somente deixar de beber álcool como o álcool ele faz parte de um de informações contidas no nosso jeito de existir socialmente e e eu sou uma pessoa que gosta de refletir sobre o porquê que as coisas são desse jeito porquê que eu não posso fazer diferente e se eu fizer diferente eu vou morrer o que vai acontecer comigo se eu for diferente né e sobre essas práticas né que a pessoa falou assim pra mim ah não somente os exercícios né mas como ter constância nessas práticas e aí eu falei bom eu acho que o primeiro passo é sim temos que ter alguma prática de exercício a gente tem que ter umas muletas né inicialmente porque quando bater fundo os sentimentos as angústias a gente tem que saber pra onde a gente vai correr nem sempre a pessoa que a gente costuma ligar tá disponível né eu como que eu como que eu fiz durante o meu processo que não foi associado ao álcool porque não não é que eu tinha vontade de beber álcool eu sempre tive emoções muito a flor da pele então eu ficava em estados e principalmente de TPM eu ficava assim fora do corpo era um sentir demais muitas coisas e eu nunca tomei remédio também então sentir a turbulência no topo da cabeça o corpo treme você sente tudo ali mas eu quis passar por essas experiências e quero e sempre elas não existem mais hoje né mas eu tenho as minhas sombras também mas eu gosto de viver isso sabe é horrível falar isso porque na hora quando você está vivendo não é legal isso é legal depois que você sai e você fala putz nossa quanto aprendizado que eu tive eu sou muito melhor por ter passado por isso mas o corpo sente a mente sente o coração sente tudo sente é muita emoção é um estado mesmo que eu chamo de você sente a vida mesmo passando por você a sombra quando você mergulha quando você permite a sombra entrar e eu que já estou acostumada a lidar com essa colega eu sinto quando ela chega hoje em dia muito mais suave eu posso estar com a sombra e estar fazendo as coisas do meu dia a dia hoje ela não eu não fico deitada na cama sofrendo não ela estou com a sombra ela virou minha brother que eu digo ela integrou aqui faz parte de mim mas sim você fica cabisbaixa você fica com energia muito alterada e daí ao longo da minha jornada eu sempre tive os atalhos que é fazer uma playlist de coisas que áudios ou livro audiolivros que cara me relembram na hora como esse aqui que eu posso estar te falando alguma coisa que vai te relembrar alguma coisa que você viveu muito boa alguma alguma corda para você segurar sabe que são essas âncoras então eu sempre tive a mão essas playlists de 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 ajuda mesmo que vai me dar um um suporte vai me dar um áudio que vai me levantar pode ser até motivacional sem julgamento né a gente julga muito essa coisa ah é motivacional ou é autoajuda é sempre o autoajuda coitado virou uma coisa tem gente que não acha achar menor né eu acho é muito extraordinário você ter algum algum conteúdo que possa nossa te tirar da lama ali provisória para você respirar um oxigênio então eu acho que esses áudios essas palavras de pessoas estranhas que você não conhece mas que vão te te trazer uma outra vibração até você poder entender o trabalho de mexer com a sua vibração interna que é isso que eu falo sobre a educação emocional sobre ah tinha que ter uma faculdade para isso né para você aprender a subjetividade que é você trabalhar a frequência interna porque não tem como você até tem né eu vou te explicar mas você tem que experimentar é uma série de exercícios e por isso que a constância a prática da constância de você acordar cedo você ter uma vida que você consegue ver que você está no flow da vida e você está integrado com ela vivendo às vezes um dia que vai chover né um dia que não vai ser um dia tão bonito um dia nublado mas você vai falar nossa o dia está nublado hoje hoje eu vou aproveitar que o dia está nublado e vou fazer coisas para um dia nublado e não pensar nossa o dia está nublado meu dia acabou porque o dia está nublado então eu acho que essas âncoras sabe o áudio é melhor às vezes sim pode ter uma série de livros que você possa ler mas muitas vezes quando a gente está na sombra mesmo a gente não consegue fazer nada que tenha que dar atenção porque a nossa atenção ela está justamente focada na dor né pensa no seguinte quando você né já sofreu alguma dor física né sei lá uma dor de barriga né dando um exemplo aqui dor de barriga você está com a dor de barriga você só pensa na dor de barriga você não pensa que você está nas Bahamas deitada na cama né nas Maldivas tomando sol um coquetel você não está com a dor você está com dor de barriga a sua atenção inteira tá pra essa região da barriga e pras regiões onde o mal estar tá então pra você sair dessa que é exatamente quando a gente está num momento sombrio a gente está com todo o nosso gerador de energia nesse lugar sombrio como a gente não aprendeu desde pequenininho e socialmente nunca se aprendeu bom se você entrou nesse lugar fica aí porque é só ficando aí que você vai aprender a sair daí e aí como a gente não aprendeu isso de doses homeopáticas que eu falei do lance do caminhão o que que virou hoje em dia virou vários quartos dentro de uma casa lotado de coisas que a pessoa não sabe nem por onde começar então ela não vai conseguir sozinha porque é muito quarto pra ela limpar é muita coisa ela tem que ser assim um guerreiro pra conseguir sozinha né então nesses momentos quando você o certo seria né que a gente tem os nossos as nossas questões e a gente vai vivendo elas homeopaticamente pra elas não virarem um mas os próprios pais não sabiam disso enfim é o que temos né não adianta sofrer é o que temos e como que a gente pode a partir do estado de presença de hoje em dia a gente fazer essas alterações acho que esse é o ponto então as práticas a constância né constância de acordar cedo comer bem respirar bem sentir o corpo bem infelizmente você vai ter que fazer o trabalho da sombra não tem jeito porque tudo que eu falei pra você sobre estar bem só é bem porque você entende o que é mal só é bem porque você entende o que é mal porque se você não entendesse o que é estar bem o que é se sentir bem é porque você sabe o que é se sentir mal então o único lugar que eu entendo Camila com a minha humilde percepção de mundo ainda fragmentada e que tem feito e que eu sou uma pessoa muito da prática eu falo o que eu vivi eu não falo não somente do que eu li eu li eu vivo eu experimento e eu passo pra frente com a maior veracidade de quem viveu por um olhar meu que não é o olhar de todo mundo que a constância da prática ela vem quando você vai na sombra você vai nesses quartos escuros você não tem medo de entrar ali dentro então você pensa numa balança ela consegue estar no equilíbrio estar no centro da balança quando os pratos eles estão na mesma medida se você não tem uma mesma medida ou seja se você está a própria natureza a própria energia da natureza ela vai fazer uma contração se você tiver com um dos pratos muito arriado ela naturalmente vai subir o outro não tem jeito então esses pratos internos como é que eles funcionam na prática a gente fica querendo fugir do mal a gente fica querendo fugir tudo que possa minimamente causar uma leve tristeza uma leve reflexão ou um momento que a gente está mesmo introspectivo eu saí um pouco do álcool pra gente poder enxergar 360 de outros aspectos tá a gente fica querendo fugir eu conheço muita gente que fica às vezes com uma tristeza um momento de interiorização e respeita isso isso é pra ser vivido mas a gente quer estar com muito prazer o tempo todo comendo comidas maravilhosas vivendo com vidas estéticas ou olhando a vida dos outros de forma muito a vida do outro é perfeita e a minha não é as comparações isso tudo gera gatilho por quê? porque o quarto tá fechado e tá abarrotado de coisa pra você fazer ali então a constância nessa vida que você entende como uma vida boa ela só vai existir quando você não tiver mais medo que o mal chegue ou que você considera mal que o mal é às vezes isso às vezes um dia não olha hoje era pra ter vindo o sol é lindo quando o céu tá super azul não é? todo mundo ama ai nossa o céu tá lindo hoje né? a gente fala mas quando o céu não tá bonito a gente sabe a gente fala puta o céu tá feio hoje né? mas ele não tá feio hoje é porque ele é feio em relação a algo que a gente tem um consenso sobre o que é bonito mas isso não é feio isso é só um estado diferente são estados diferentes e quando esses estados diferentes eles são integrados você consegue viver com mais equilíbrio e aí é que é o ponto da constância a constância não é viver bem não é eu tô muito bem não você está em equilíbrio porque você manteve os pratos com as suas devidas proporções vai ter um dia que você vai acordar com uma lua um pouco atravessada e você vai viver essa lua você não vai fugir dela porque você tem medo dela e aí o seu prato desequilibra então uma vida equilibrada é ao meu ver é uma vida onde você sabe as suas sombras não tem medo que elas cheguem até você elas virão e elas virão com muita intensidade ou pouca intensidade de acordo com o medo que você tem delas é como quase se fosse assim um fantasminha sabe que fica vestido de lençol e que na verdade é só um lençol e que é só um lençol que se movimentou diferente com o ar mas não tem nada ali dentro e você fica com medo daquele lençol que dando um exemplo melhor né Camila de uma cortina sabe quando a cortina venta e você fala meu Deus vai ventar vai acabar o mundo ai nossa é muita coisa né mas vou dar uma sintetizada aqui pra gente acabar eu falei hoje sobre uma forma mais abrangente não falei muito sobre o álcool mas eu acho que isso pode te ajudar de alguma forma a compreender o álcool ou a bebida ou o hábito ou o gatilho de uma forma mais abrangente falei desses dois pontos tanto o gatilho como práticas de bem estar ou práticas de constância e falei muito sobre sombra sobre a sombra também tá guardada aspectos que a gente não compreendeu nem tudo é trauma às vezes alguma situação que eu como eu falei você não teve tempo pra curar ela dentro de você e às vezes não foi uma coisa tão gigante mas ela se tornou gigante por essa falta de tempo de cura então o caminho não tem jeito o caminho é inicial é olhar pra todas essas coisas que estão guardadas e às vezes a gente acha que fez o trabalho mas ainda não fez o trabalho então é isso em síntese é isso espero que tenha sido relevante algumas coisas pra você e se você quiser compartilhar com outras pessoas seja fique à vontade e até a próxima um beijo